E hoje direto aqui da Kizar Nutri nós vamos falar sobre envelhecimento da pele Tem como ajudar com a alimentação? Tem como ajudar e muito! Até para aquelas pessoas que já estão se submetendo a um tratamento estético Ou já fizeram alguma intervenção por cirurgia plástica Tem alguns alimentos que não podem faltar na alimentação Para a gente prevenir ou melhorar essa questão do envelhecimento cutâneo Então hoje em dia, o que é uma das principais causas do envelhecimento da pele? É a ação de radicais livres, o que eles são? Eles são estímulos internos ou externos que vão atuar no metabolismo das suas células Então isso pode gerar um envelhecimento precoce dos tecidos e das células também Então falando em relação a estímulos externos A gente tem excesso de poluição, excesso de estresse, exposição ao sol sem nenhum tipo de proteção A exposição ao raio ultravioleta também vai ajudar nessa produção maior de radicais livres Sabe, Janaina, que a minha geração era aquela geração que até os 30 anos você tirava Que passava coca-cola Passava coca-cola aqui ó Nordo! Nordo! Era um absurdo A gente ficava do meio-dia até as 4 da tarde no sol sem moderação Sim! É, então hoje a gente sabe já de todos esses dados Claro! E tem alguns alimentos, algumas vitaminas e minerais que não podem faltar na nossa dieta Pra gente ter, pra gente se proteger contra a ação desses radicais livres Que são os alimentos antioxidantes Até a gente fala algumas vezes no programa Ah, isso é antioxidante, anti-inflamatório Sim! Então a primeira, assim, que é mais tradicional é a vitamina C A gente sempre associa a questão dos resfriados Mas a vitamina C, ela ajuda na produção de fibras de colágeno Então assim, colágeno é uma substância endógena, o corpo produz Claro! Mas a partir dos 25, a produção baixa Então, é fundamental que a gente tenha complementar E até pra questão de microcirculação Por exemplo, pra quem tem problema de olheiras Também é interessante a vitamina C Porque ela ajuda nessa microcirculação Claro! Então, por exemplo, tem até alguns produtos de uso tópico Que já vem com concentração de vitamina C na formulação Outra vitamina que também é bem importante é a vitamina E E a vitamina E entra nessa questão de ser fotoprotetora Claro! Então ela também nos previne contra a ação desses raios ultravioletas Que a gente estava conversando Então, alimentos que são ricos em vitamina E Grãos, cereais, ovos, peixe Que aqui no sul a gente não tem esse hábito Não tem esse hábito de comer toda semana Do consumo do peixe Outra coisa também bem legal é o consumo de licopenos Então o licopeno, o que ele favorece? Essa viscosidade da pele Que ao longo dos anos a pele vai ficando mais ressecada Então o brilho... E o licopeno a gente encontra onde no alimento? O licopeno, Carmen, bem na casca dos alimentos É onde a gente tem a concentração maior de licopeno Então as vezes a gente tem aquele hábito Ai, vou descascar a fruta Não descasque Até porque se a gente for pensar da seguinte forma É através da casca que a fruta se defende Claro! Mudanças de temperatura, enfim Então vai ser onde ela vai mais concentrar vitaminas e minerais Então é bem importante manter a casca das frutas Então agora no inverno a gente tem bem frequente a questão dos flavonoides Que através de uma tacinha de vinho, por exemplo A gente já consegue ter um consumo bom de flavonoides Então os flavonoides eles são os principais antioxidantes Porque eles atuam, eles interrompem a ação dos radicais livres Sim, daí está presente o suco de uva O suco de uva e todas as frutas e legumes que tiverem a casca mais para o roxo Puxado para o vermelho Então até o açaí, morango, uva estão dentro desses Me diz uma coisa, Geneína Esse tipo de alimentação quando tu começa a adotar Ela é mais preventiva ou uma pessoa que já está mais madura Se ela começar a mudar a alimentação dela ela tem uma melhora? Ela vai ter uma melhora Claro, não vai ser com um procedimento cirúrgico por exemplo Mas com certeza ela tem uma melhora da viscosidade da pele No brilho, até em função que a gente estava falando Maravilhoso Da melhora de produção de colágeno Então ela consegue intensificar todos esses fatores Então são vitaminas e minerais que não podem estar faltando na nossa dieta Então assim, Karen, além de rejuvenescer a pele A gente pode até daqui a pouco estar consumindo um chocolatinho O cacau também tem boas ações antioxidantes Maravilha A gente tem esse chocolatinho Esses chocolates a gente consegue comprar numa loja online A NC Natural A gente até sorteou uma cesta super linda agora Juntou, Vi, maravilhosa No Dia das Mães Que foi também parceria com a NC Natural Então para quem quiser estar degustando um bom brilho com um chocolatinho Também vai ter essa melhora no aspecto de pele E também aqui as pessoas perguntam bastante do Goji Berry Porque é uma frutinha um pouco mais cara Se ela beneficia ou não Ela também tem aspectos bem antioxidantes e anti-inflamatórios Mas também assim, nada que a gente não conseguiria com uma boa laranja ou uma bergamota Pois é, gente Por isso que é super importante para nós termos assim ó Uma orientação personalizada Porque também varia de pessoa para pessoa as necessidades Não é, Janaína? Aquela reeducação alimentar Que a gente pensa que sabe fazer em casa, mas não sabe não A gente tem que vir numa nutricionista A nutricionista faz uma avaliação personalizada E daí dá todas as indicações para a gente ter uma vida muito melhor Uma pele mais jovem, mais saudável Claro! E uma vida muito mais longa Com certeza! É isso aí! E hoje então nós falamos aqui direto da Czar Nutri Mas semana que vem tem mais para vocês!